Hoje, Bruno Balacó repercute a eliminação do Ferroviário da Copa do Brasil. Bom dia, Balacó! Bom dia, Thiago! Bom dia, Carla Soraya! Bom dia, Igor! E bom dia a todos que nos acompanham! Bom dia! E terminou de forma melancólica a participação dos times cearenses na primeira fase da Copa do Brasil. Depois da queda do ICASA, ontem foi a vez do Ferroviário se despedir do torneio. E de uma forma bem dolorosa, porque o Ferroviário tinha o jogo nas mãos, vencia a equipe do Nova Venece até o intervalo do jogo por 1x0. Na etapa final, o Ferrão não se encontrou em campo, acabou encurralado pelo time do Espírito Santo e acabou sofrendo a virada. Tomou o primeiro empate e aos 42 do segundo tempo, o time da casa conseguiu um pênalti. Um pênalti pra lá de duvidoso de uma jogada em que a arbitragem acabou, de certa forma, sentindo a pressão um pouco da torcida, muito próxima ali do campo, acabou marcando um pênalti que na minha avaliação não ocorreu, mas que acabou decretando a vitória do Nova Venece por 2x1, que deu a classificação ao time do Espírito Santo, já que o Ferroviário ainda com empate poderia passar de fase. Com isso, o Ferroviário se despede do torneio e deixa de embolsar uma cota de 750 mil reais, que é o que o time teria conquistado se tivesse avançado de fase como cota de premiação paga pela CBF. O Ferroviário então se despede do torneio e agora tem que aguardar pra na próxima quarta-feira voltar suas atenções para o Campeonato Cearense para enfrentar o Fortaleza. O futebol cearense, portanto, termina essa primeira fase com duas equipes eliminadas, o Icasa e o Ferroviário, e apenas o Ceará, das equipes que começaram o torneio, conseguiu seguir adiante depois de vencer a equipe do São Raimundo fora de casa por 3x0. O Fortaleza também disputou o torneio, mas só entra na terceira fase. Falando em Ceará e Fortaleza, neste sábado, essas duas equipes têm jogos importantes pela Copa do Nordeste, a penúltima rodada da fase classificatória. O Ceará joga em casa contra o CSA, assim que o jogo na Arena Castelão, e o Fortaleza joga contra o Autos fora de casa lá no Piauí, em Teresina, contra a equipe do Autos, portanto, final de semana que as duas equipes podem carimbar já ou pelo menos adiantar sua classificação para a próxima fase. Ceará e Fortaleza são sempre bom lembrar, são líderes de seus grupos na Copa do Nordeste. E domingo é a vez do Floresta também, ainda sonhando com classificação, vai jogar em casa às 3 da tarde lá no Estádio Domingão. Floresta, quem sabe, vencendo nessa rodada, pode também terminar ali no G4. E a gente, claro, vai comentar tudo aqui na segunda-feira, essa rodada dos times cearenses, que terá Ceará, Fortaleza e Ferroviário. E, claro, teremos ainda o início da semifinal do Campeonato Cearense, com o duelo entre Calcá e Iguatu, que também vai movimentar esse domingo. E, claro, segunda-feira a gente fala sobre tudo o que rolou no futebol cearense aqui na Rádio Jovem Paninhos, Fortaleza.